Nasceu em Lisboa, mas é no Alentejo que se sente em casa. Leva-me contigo de hoje rumo a sul, de encontro ao ator João Catarré, que nos vai mostrar os seus lugares favoritos do Alentejo. Agora que você já sabe, deixe-se levar conosco. Atenção, estamos no Alentejo, na costa de Santino. Tenho dois Alentejos. Tenho o Alentejo onde cresci, onde aprendi muita coisa, onde fui educado principalmente. Raízes, famílias. Tenho lá as minhas raízes familiares. Hoje vou-vos levar para um Alentejo diferente. De todas as viagens que eu já fiz para o estrangeiro, sempre que estava numa praia, lembrava-me destas. Já para não falar na gastronomia alentejana, que... Ah, já estou a ficar com o foco. Então vamos até ali ao Zemar, ali ao Parque Campismo do Zemar, que é um parque ecológico. E depois vamos almoçar uma grande almoçarada lá no restaurante da Hazenha do Mar. Olha, beleza. E depois, quando acabarmos isto, pronto, ficamos todos satisfeitos e vamos todos para casa. É um parque de campismo especial, porque é todo ecológico. É verdade, tudo ecológico. Portanto, acho que é uma mais-valia ter isto no meio de um Alentejo maravilhoso, como já temos vindo a falar. Você se preocupa com esse lado ecológico? Sim, preocupa. Você costuma acompanhar os festivais de Verão Todos, aqui na Zamborjeira? Sou um dos sortudos que teve o privilégio de vir a um dos primeiros festivais do Sudoeste, em que não existia metade da estrutura que existe hoje em dia. Tive o privilégio de vir ver Beck, More Shiba. Na hora de montar a tenda, ai Jesus, agora são elas. Não, porque a minha é daquelas que se manda ao ar e está feita. Você gosta de fazer campismo, o que é que você aprecia no campismo? A parte melhor do campismo é quando acaba, quando vamos para casa. Agora, para quem que você aconselha aqui o Zemar? Para quem? Para quem? Para toda a gente. Esse mundo maravilhoso começa a dar uma certa fome, não? Eu ia sugerir um mergulho na piscina antes de irmos almoçar. Eu vou naquele que tem os peixinhos. Está bem, está bem. Ficamos só a ver os peixinhos. Vende comigo, então. Vou só ver, só ver. Mergulhar não, porque depois pode. Eu tenho uma forte relação aqui com o Alentejo. Inclusive, até fui convidado para ser embaixador. Uma honra enorme ser convidado para embaixador de turismo do Alentejo. O que é que o senhor embaixador costuma fazer aqui nas vereiras do Alentejo? Quando venho para a costa Vicentina, quero principalmente aproveitar as praias. E normalmente, quando venho para aqui, venho sempre com amigos ou com a namorada. Vimos para descansar e passar muito tempo a apanhar sol. A chinchada é nada mais, nada menos do que tu vais a uma horta, assim, de um vizinho e vês, assim, as melhores laranjas, as melhores maçãs, as mancias, os melões e tal. E aí, uma leve. E depois, ver se está alguém à volta ou se o dono não está por ali a plantar alguma coisa. Tira-se sem querer. A fominha está aberta e eu não quero xinxar em nenhum lugar. Não, não, não vamos à xinxada. Vamos à azanha do mar. Sendo uma aldeia pescatória, o peixe é sempre fresco, o marisco é sempre fresco. E como tal, tem uma cozinha fantástica que fica ao pé do mar. Estamos a chegar porque eu estou com fome. Estamos a chegar. João, eu ia te perguntar no início, assim que entramos num restaurante, o que é que você escolheu a azanha do mar? Mas olha, esquece, esquece que eu já sei porquê, mas mesmo assim fala. Vai falando que não encontrei o seu documento. Pode falar, você não tem pressa, fala à vontade. Então, eu escolhi este restaurante, a azanha do mar. Porque este restaurante fica situado numa aldeia, a azanha do mar, um restaurante alinejana, numa aldeia pescatória. Portanto, tudo o que é peixe, tudo o que é marisco, tudo o que é comida fresca do mar é aqui. O que é que você recomenda aqui, além da caldeirada e das amigas? Tudo. Mais uma de... Traga duas, que eu também compro. Porque a seguir a este belo almoço, vamos dar uma volta, dar um passeio, para ajudar a gestão. E vamos levar a um dos miradores mais bonitos, para a costa alinejana. Porque esse senhor se perde. Ele é embaixador, mas ele ainda se perde no Alentejo. Não é perder, não é essa a questão. Eu não me perco. Eu quero é descobrir caminhos novos. Ah, ok. Gostas? Que vista é essa? Brutal. É verdade. Linda, linda, linda. Como podes ver, aqui embaixo, é de onde saem os barcos. Os barcinhos que estão ali. Os pescadores, exatamente. Ficam ali guardados durante a noite, de dia saem para ir apanhar marisco, peixe, etc. E pronto, e a vista fala por si. Maravilhosa. A praia é um bom sítio para se jogar vôleibol. Agora, conta lá a sua experiência na época que você jogava no Benfica. Guardo recordações maravilhosas nesses tempos. Fomos campeões nacionais em junho. Jogava em que posição? Entradas. O jogador da posição 1, 2, 3, 4. Agora, se você não fosse ator, o que você gostava de ser? Ah, não sei. Podia dizer-te que gostava de trabalhar a informática, que o curso superior que eu comecei a tirar é a informática. Assisti quase no fim para me virar mais para a representação e para investir mais na formação como ator. Ultimamente, tenho tido uma grande paixão pela culinária. Tanto que costumo ver programas de culinária, dos chefes, etc. Você despede do pessoal lá de casa que você levou contigo hoje para o Alentejo. Ainda bem que vieram comigo. Aliás, vieram connosco conhecer um pouco, um mínimo do Alentejo. Porque o Alentejo é gigante. Quando tiverem um tempinho de fim de semana vão até ao Zemar aproveitar para fazer um campismo, estar em contacto com esta beleza toda e levem muitas pessoas com vocês. Levem. 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 Levem.